Agora ficou mais fácil para a polícia identificar celulares roubados ou furtados e devolver aos seus verdadeiros donos. Mas para que isso aconteça, você precisa seguir alguns passos de segurança muito simples. Digite no seu celular, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. O aparelho vai mostrar o e-mail, número de identificação que todo celular possui na Anatel. Tire um print da tela com esse número e envie para o seu e-mail, ou guarde em um lugar de fácil acesso. Em seguida, entre no www.sds.pe.gov.br, busque o banner Alerta Celular e cadastre os dados de seu aparelho, incluindo o número de e-mail. Em caso de furto ou roubo, registre sua ocorrência, informando o número de e-mail do aparelho cadastrado. A partir da sua ocorrência, seu celular ficará registrado como aparelho roubado ou furtado. Através desse registro e-mail, a polícia identificará o seu aparelho, responsabilizará criminalmente o possuidor ilegal e devolverá o celular ao seu verdadeiro dono. Seja mais um aliado no controle das ocorrências de roubo ou furto em Pernambuco. Cadastre seu aparelho no www.sds.pe.gov.br Governo de Pernambuco. Presença que faz a diferença.